E está virando uma festa, uma festa infeliz. Gangue da Marcha Ré ataca novamente aqui na região. Desta vez, a vítima foi um comerciante da região leste de São José dos Campos e as imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação desse grupo. Acompanhe. Os criminosos posicionam o carro e engatam a Marcha Ré. A porta é arrombada, pelo menos quatro suspeitos começam a recolher os objetos. O alarme disparou, ligou no meu celular, liguei para a polícia. A gente chegou aqui e teve essa infortuna aqui, que foi esse arrombamento daquela pessoa da Marcha Ré. Arrombaram as portas, levaram bateria, volante, empreendido para a gente. A loja de produtos automotivos fica no bairro São Vicente, região leste de São José dos Campos. A ação foi muito rápida, durou cerca de 50 segundos, mas deixou um enorme prejuízo. A porta aqui, olha, completamente destruída. No dia seguinte, eles ainda tiveram que improvisar para poder trabalhar normalmente. Eles levaram ao todo 12 baterias e 5 volantes. Essa foi a primeira vez que esse estabelecimento foi alvo da gangue da Marcha Ré. Mas segundo o proprietário, outros comerciantes aqui da região também já foram vítimas. Já teve outra loja de amigo meu também, no Santinês, que também aconteceu a mesma coisa com ele, tem navio industrial também, arrombamento, a mesma coisa. A polícia chegou a ser chamada, mas a quadrilha já havia fugido. Agora as imagens das câmeras de monitoramento devem ajudar na identificação dos suspeitos. O proprietário calcula o prejuízo de 7 mil reais e a sensação de insegurança. A gente ficou em segurança total, porque a gente foi roubado e a gente teve que contratar um policial para dormir aqui, uma pessoa para ficar aqui, para poder fazer a segurança para não terminar de roubar o resto. Porque agora a gente é seguro e colocar algumas proteções a mais para não evitar acontecer isso de novo. Infelizmente os comerciantes estão sofrendo prejuízo atrás de prejuízo. Eles têm que se virar para oferecer mais segurança para o seu estabelecimento. Muitos estão colocando, inclusive, barras de ferro para evitar que as gangues continuem agindo dessa forma, colocando a marcha ré e derrubando o portão do estabelecimento. E mesmo assim a gente mostrou aqui no Balanço Geral outros casos, que a gangue utiliza um pedaço de madeira para derrubar a porta. Ou seja, está demais e essa quadrilha continua solta. Até agora ninguém foi preso nessa história, por isso que você talvez tenha uma informação preciosa. Talvez você viu alguma movimentação suspeita e conheça alguém que infelizmente está nessa vida suja. Você pode denunciar essa pessoa. Você tem a informação que a polícia precisa, talvez, para prender essa quadrilha e para acabar com esses prejuízos que os comerciantes estão tendo. Essa sensação de insegurança absoluta. 181 é o telefone. Fique tranquilo. Você terá identidade mantida sob sigilo para a polícia. A ideia é expor esses criminosos e prendê-los para que os comerciantes não sofram mais com isso. Enquanto isso, os lojistas se viram como podem. Instalam mais câmeras de segurança, tem que oferecer uma estrutura melhor de segurança contratando um profissional da área.